Mano, tu é muito aguido, é falido, é tu não, é que o teu celular é fraco Já ouvi demais que esperança é demais, vai menor, desiste, tu é um fracassado Era isso que o menino escutava todo dia e já tava acostumado Mas ao contrário do que você pensa, a história vai ter outro resultado Fome isolado, desconhecido, só queria crescer Era um menino, pobre e franzino, que não tinha apoio e continua sozinho O que custa alguém de perto me apoiar? Será que eu tô pedindo demais? Eu não vou dar vergonha pros meus pais Não tô no crime, eu só quero o que tu faz Eu só quero uma chance de mostrar o meu talento Sei que eu não tenho hype, quero reconhecimento Fechado, sempre lidado, sei que a fama vem com o tempo Fechado, sempre lidado, sei que a fama vem com o tempo Sempre trajado de ouro e dream Juro tu não me tira daqui Mano, eu sei que eu vou conseguir Eu tô focado em evoluir Mô, baile, falido O que você disse? Juro que eu não tô te ouvindo Mô, baile, falido Célula fraco Mas continua evoluindo Mô, baile, falido A tag não é famosa Mas quem disse que eu ligo Mô, baile, falido Quando eu te ver no topo Tu vai querer ser meu amigo Tu vai querer ser meu amigo